As vezes penso que é só um sonho Ter alguém tal como tu Sabes tão bem como eu sou Meus defeitos, minha dor Cada segundo eu me pergunto Se é real essa visão Com teu olhar consegues ver Quando em mim algo não tá bem Eu esperei Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Meu amor, eu sempre te amarei E se não for pedir demais Onde quer que vás Leva-me em sinal Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor Amor Meu amor Cada segundo eu me pergunto Se é real essa visão Com teu olhar consegues ver Quando em mim algo não tá bem Toda a vida por você Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Meu amor Eu sempre te amarei Eu esperei Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Oh meu amor Oh meu amor Eu sempre te amarei E se não for pedir demais Onde quer que vás Leva-me em sinal Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor 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 Te esperei Toda a vida por você Eu nem sei, eu nem sei Meu amor Eu sempre, sempre te amarei Eu sempre, sempre me amarei Eu sempre, sempre, sempre Obrigado.